Então, boa aula pra vocês aí, gente. Até mais! Tá bom o áudio? A tela também, de boaça. E aí, Gui? Tudo bom? Como é que vai os estudos? Estudos de desenho, estudos de pintura, todas as faculdades. Legal! Ah, a Gili fez um hoje. Eu vi lá, Gili. Ficou bem massa. Você tava tentando simplificar bastante, né? Ah, bem legal, bem legal. Ah, eu ia perguntar uma coisa pra você. Sobre o seu trabalho final, você tá precisando de ajuda, assim, em alguma coisa? Em alguma etapa? Surgiu alguma dúvida, assim? Eu tô vendo que você tá explorando, você tá começando a ver as cores dos personagens, né? Sim? Porque, pra mim, assim, eu diria só pra você continuar, sabe? Eu não ia dar tanta crítica ou alguma coisa pra você mudar. Porque tá ficando bem legal, assim. Acho que tem muito potencial. Seu trabalho. Mais umas experimentações. Legal. Eu tava observando aqui, né? Eu tava observando. O legal, a dica que eu posso te dar, né? Acho que você até já pensou nisso, né? Já que a cada personagem um sentimento, daria pra você trabalhar com limitações de cores, né? Pra nenhum ficar misturado um com o outro. E, tipo, limitações mesmo, assim, sabe? Tipo, duas, três cores no máximo. No máximo do máximo, três cores. E trabalhar bem com a saturação em lugares que são importantes. Tipo, assim, a raiva, por exemplo. Talvez fazer a pele vermelha. Talvez fazer a pele roxa. Bem forte. E a roupa dessaturada. É uma ideia, sabe? Ou a calma, por exemplo. Você trabalhar com cores bem frias, assim. Ou bem quentinhas. Bem confortáveis. Acho que, Dari, já que é com o sentimento que você tá trabalhando em cada personagem. É massa você ir trabalhando bem essas limitações. Pra quando você colocar um do lado do outro ali, ó. A gente já bateu o olho em um e entender. Bateu o olho em outro e entender também o que você quis dizer. Ah, um sketch. Boa. Mas pensa nisso. Acho que vai ajudar muito, assim. O desenho tá fantástico. As cores. Muito legais. Vai continuar mesmo. Aí eu posso ajudar numa próxima etapa, assim. Se você for passar o personagem pro 3D, por exemplo. Assim, pra iluminação. E tudo mais. Beleza? Yeah. O Dan entrou aí na sala. Então eu vou fazer o comentário do... Do... Do coisa dele também. Os dois Dan. Seria louco. Loucaço. Beleza. E aí, gente? Como é que vocês estão? Os dois Dan que entrou aí. Tudo bem? Tudo na santa paz? Tô, né? Nossa. Sinto firmeza. Ai, ai. Ai, ai. Tô, tê, 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 tê. Belezinha. Gente, a última aula não saiu ainda, né? Vai sair daqui a pouquinho, tá? Se vocês quiserem... Quem faltou no comecinho da aula, se quiser pegar pra assistir no começo, ou depois que acabar a aula, ou amanhã cedo, vocês podem ficar à vontade. Beleza? Daqui a pouquinho a gente começa, tá? A gente só tá esperando só mais um pouquinho. Tô organizando aqui. Vou ver amanhã. Sucesso. Beleza. Vamos lá, gente. Gente, ó, eu vou pegar aqui o trabalho do Dan, que ele me mandou por e-mail, com algumas ideias e tal, e umas explorações no tradicional. Isso é bem legal. Ó, vamos lá. Então, vamos fazer o comentário por aqui mesmo, Dan, daí mais pra frente na aula, ou agora mesmo, a gente pode estar escolhendo uma dessas thumbnails pra fazer um comentário mais a fundo, né? ou pra ajudar você a passar ela pra um próximo nível, ajudar você a colocar cor, por exemplo. Beleza? Então, beleza. Olha a historinha ali do astronauta. Uma é... Tem vários focos, né? Aqui pode ser o foco no personagem, na ação dele, né? Você trabalhou isso muito bem. Eu consigo... O que eu vou falar aqui é a impressão que eu tenho sobre essa thumbnail, né? Como aqui é... Com foco no cenário, por exemplo, né? Também ficou bem legal as repetições em escala, né? Eu só acho que poderia ter um elemento de mais foco, né? Por exemplo, eu consigo ver que esse chão, ele tá repetido, ele tá variado, né? Só que só tem dois elementos, né? Então, eu sinto que deveria ter algum elemento bem maior pra chamar uma atenção. Talvez um agrupamento de cristais aqui perto do personagem e ele é um pouquinho mais pro meio. Isso traria bastante da atenção, né? O brilho ali e aquelas formas todas maiores pra perto do personagem iria causar um impacto bem legal, né? Hum, ó... Aqui já é um outro problema, né? Tem uma arvorezinha e uma... Tipo, uma casinha sendo protegida, né? Parece um campo de força. Alguma coisa assim. Seria legal árvores em volta ou até mesmo uma árvore aqui na frente, sabe? Pra parecer que a gente tá observando essa cena, né? Sempre quando você tá fazendo uma composição, imagine que alguém tá observando a cena. Qual que é o melhor jeito da pessoa que tá observando a cena entender ela? E também gostar daquilo que ela tá vendo, sabe? Então, por exemplo, pra deixar o cenário mais natural, por exemplo, teria que colocar mais árvores. Árvores menores, montanhas talvez lá no fundo pra representar uma grande escala, sabe? Uma grande mudança de plano. Seria bem legal isso. Aqui também tá bem legal, dá pra... Tá bem icônica essa composição. Acho que daria pra trabalhar... Daria pra até escolher essa também. Se for um foco em personagem, né? Essa daqui tá muito bacana. Tá bem legal. Aqui você matou a pau. Aquilo que eu tô falando sobre colocar um objeto de importância e colocar ele no lugar certo. Fazendo com que os outros elementos da imagem melhorem esse elemento de foco. Então, talvez essa árvore seja importante pra esse carinha aqui que tá chegando nesse lugar, tá observando, né? Então, a própria imagem já me diz isso, né? E o bacana é ver que você trabalhou muito bem com as áreas positivas e negativas, né? Que eu explico tanto nas aulas, né? Então, aqui tem detalhes, aqui embaixo. Beleza. E aqui tem um pouquinho de um intervalo, né? Então, aqui é negativo. E aqui tem mais detalhes. Agora é positivo. E aqui tem menos detalhes. Agora é negativo. Então, é uma variação tão legal isso. Dá pra... Pros olhos das pessoas, isso é muito bom, sabe? Então, continua fazendo isso. Porque é muito legal pra composição. A mesma coisa acontece aqui, né? Então, plano da frente todo lá detalhado. Beleza. Com o personagem ainda. Você deu um espacinho, né? Uma... Não sei se você pensou tanto nisso, mas isso é bem legal, tá? Isso é bem bacana mesmo. E aí, depois lá tem mais detalhes. E depois as nuvens sem menos detalhes. E depois no céu tem mais detalhes. Então, de novo, você bagaçou. Você honrou nessas duas composições. E essa daqui tá bem icônica, assim, bem... Não tá tão centralizado e tal. Tá bem massa. Eu escolheria ou essa, a dois, ou a três, né? Eu escolheria, mas qual que você curtiu mais fazer? Pra gente fazer um comentário mais a fundo, assim. A dois e a três? É, deu pra perceber. Deu pra perceber, com certeza. Ah, então vamos lá. Vamos fazer um comentário se baseando nessa dois e nessa três, né? Que daí... Ah, mais a três. Então, mais da árvore. Sim, sim. Então, beleza. Então, aqui, ó... Eu aconselho você a não começar a colorir a dois. Tá, tá na beleza. O comentário continua igual. Nessa daqui, né? Eu aconselho você a não começar colorindo direto, sabe? Eu aconselho você pegar essa imagem, ela tá no sketchbook, ela foi feita direto no papel, e você tem a oportunidade de pegar ela, passar pro digital, e dar mais ênfase pras partes que deram certo nesse sketch. E, sabe, consertar, sabe? Conserta um lado, conserta... Adiciona alguma coisa, porque você fez tudo no tradicional, né? Então, agora você tem a oportunidade de pegar essa composição, passar por Photoshop pra trabalhar melhor nisso, entende? Pode abrir mais a imagem, pode organizar melhor esses elementos. Então, eu acho que esse é o próximo passo, certo? Se ficar muito cansativo em um único dia você fazer isso, pode dividir em três dias ou em dois dias, né? Aí você trabalha melhor essas linhas e quando você for colorir, tem como você até manter essas linhas, sabe? Não precisa fazer tão perfeitinho. Comece a pintura focando em informação, sabe? Sempre dá certo, assim, se você focar em informar as coisas, né? Quando eu falo em informar as coisas, né? É onde o astronauta está. Qual que é o lugar que ele está pisando? Ele tá na frente do primeiro plano ou ele tá atrás, né? O que que tá acontecendo na frente dele? Qual que é a pose dele? Então, tem muitas perguntas que dá pra você se fazer e com essas perguntas você vai organizando melhor esses elementos. Combinado, então? Tendo alguma dúvida e surgindo alguma dificuldade nesse processo, posta no grupo que eu faça um drawover instantâneo. Sei lá, se for na terça, assim. Aí a gente já vai trabalhando nessa imagem juntos, beleza? Mas, cara, parabéns mesmo por essas composições. Tá bem legal mesmo, assim. A variedade de conteúdo que você conseguiu alcançar em cada uma delas. Parabéns, parabéns. Muito massa, muito massa. Pronto? É isso aí, então. Então, é isso. Beleza? Gente, os outros comentários paint-overs eu vou deixar pra mais pra frente da aula, né? Então, esse comentarinho sobre o trabalho final que eu falei do trabalho final da Júlia e do Dan, né? É mais comentário e tal, né? Então, mais pra frente eu vou fazer a paint-over do outro Dan e também do Christian e do Marcelo Selentrai e da Luísa também. Beleza? Então, bora começar, então, gente. Gente, vamos começar esse conteúdo. Hoje é um conteúdo que complementa a aula passada, né? Se a gente for lembrar da aula passada, né? Vamos lá. A gente viu bastante sobre o começo de uma pintura, assim. Por mais que a gente não tenha feito thumbnails ou alguma coisa assim, a gente viu sobre o começo na nossa cabeça mesmo, sabe? Então, como que você passa a analisar uma imagem e aprender com essa imagem, né? Então, é um jeito... Eu ensinei pra vocês jeitos eficientes de você estar observando alguma coisa e reproduzindo com eficiência, né? De um jeito que funcione de verdade. E eu ensino justamente isso, gente, pra vocês gastarem menos energia, sabe? Porque se você não saber exatamente o que você quer aprender ou se você estiver tentando fazer algo e não saber muito bem o que você está tentando fazer, com certeza vai gastar muita energia porque você vai estar perdido ali, escorregando na imagem, né? Mas, olha só, quando você sabe o que você está observando, quando você olha uma imagem e tem um certo senso ali de observação, um certo fundamento antes, aquilo não gasta tanta energia, né? Porque você sabe que você está indo pelo lugar certo e por mais que você não chegue a um nível super bom, por exemplo, por mais que você não consiga chegar no resultado super mega hiper bom, você sabe que você pode melhorar na próxima vez que você for fazer, né? Porque o aprendizado não é instantâneo, né? Por mais que você observe uma pintura, observe uma imagem que você está estudando, faça a reprodução dessa imagem com observação, por mais que seja um dos métodos mais eficientes de aprender pintura, né? Aprender e fazer imagens, né? Não dá para aprender tudo de uma vez, né? Você tem que ter... Você tem que dar um tempinho, você tem que deixar o seu cérebro daquela respirada, sabe? Então, por isso que é tão importante vocês irem se observando, porque isso que eu falei agora muda de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue fazer vários estudos no dia e consegue absorver mais fácil, né? E também tem gente que não consegue fazer vários estudos no dia e só fazer estudos. Por exemplo, eu não consigo, né? Eu gosto de fazer o estudo até um certo ponto e por mais que seja bem pouquinho, eu priorizo mais conseguir aplicar aquilo que eu estava estudando, sabe? Então, em vez de colocar um sobrepeso de material na minha cabeça, eu tento ao máximo ser cuidadoso, sabe? Então, eu pego um material que eu consigo dar conta e passo esse material para o meu trabalho, né? Por mais que demore um pouquinho, para mim é mais eficiente. E para você? como que é um jeito eficiente de você evoluir? Você gosta de fazer mais pinturas e pesquisar referências e aplicar direto na sua pintura? Você gosta de passar o dia inteiro estudando, por exemplo? Fazendo pinturas de observação, estudando gesto, estudando perspectiva? Eu acho que tem muitos jeitos de você estar passando a sua pintura para um próximo nível ou melhorando mesmo, né? E para isso, gente, eu acho que é muito importante também, já falando sobre o estudo, sobre o aprendizado de pintura, o objetivo de melhorar, o objetivo de ficar melhor é muito vasto. Tipo, não tem... Eu não digo que vocês estarem pensando só nisso, assim, ah, eu quero ficar melhor. Não. Começou o dia, separe um fundamento que você quer ficar melhor, entendi? Então, não precisa ficar melhor em tudo em um dia só, mas você pode ficar melhor em alguma coisinha nesse dia, certo? Por exemplo, você acorda em um dia, hoje eu quero estudar mais cores, né? Beleza, vamos estudar cores, vamos ver o que eu consigo fazer com as cores hoje, amanhã. Você pode estudar iluminação, você pode estudar desenho, né? Muitas vezes, o que dá muita frustração é a gente ver uma imagem na internet, assim, que tem alguma coisa que a gente gostaria de fazer e a gente não tem tempo pra fazer aquilo, tipo, a gente não tem condição de fazer aquilo, mas a gente quer fazer, sabe? E aí que perde a consciência de que você vai precisar separar cada coisa e não fritar em cima, sabe? Você precisa separar cada fundamento antes de estudar, beleza? Eu acho que vai ficando mais fácil, quanto mais o tempo passa, vai ficando bem mais fácil isso sobre você entender como você funciona e também tentar se mudar um pouquinho, ter mais regras, tentar também ter bons hábitos como artista e é isso aí, beleza? Então, vamos lá. Galera, a aula passada a gente estava falando bastante sobre simplificação e síntese, né? Então, em todos os sentidos, lembra quando eu estava observando uma imagem e estava tentando fazer a síntese e a simplificação dessa imagem toda hora em relação a... Opa, eu abri um negócio aqui. Beleza. parou de compartilhar a tela? Está normal? Está normal, né? Ah, beleza. Está normal. Está, beleza. Então, a aula passada, a gente estava observando uma imagem e estava tentando fazer a síntese dela de muitos jeitos. Então, a síntese é o agrupamento de informação em uma coisa só, sabe? Então, pode ser, por exemplo, aqui eu estava tentando agrupar as cores, das penas, por exemplo. E no fundo, eu estava tentando agrupar essa iluminação do fundo, essa cor do fundo. E, deixa eu ver. Então, ah, eu estava tentando agrupar os valores, por exemplo, do chão, da pata dela. Então, tem várias coisas, a composição, o gesto. Então, eu tentava observar esses fatores, esses fundamentos, separadamente, e tentava unir eles dentro de um processo de pintura, certo? Então, a síntese, a simplificação não é só simplificação de cor, simplificação de valores, mas sim é a simplificação da imagem como um todo, desde a sua observação até o processo de fazer essa imagem no seu, da sua pintura, certo? Deu para entender isso na aula de cesta. E até que um exercício muito legal de vocês fazerem é exatamente isso, pega uma imagem e tenta fazer a síntese dela dentro do seu processo, que eu garanto que você vai aprender muito rápido. Se eu for desenhar essa árvore de novo, sem observação, eu garanto que eu consigo fazer até melhor, sabe? Eu vou conseguir lembrar dessas cores que eu usei no fundo. Vou conseguir lembrar desses gestos aqui, porque eu fiz cada coisa separado, eu não fritei a minha cabeça em cima de coisas que eu não precisava fritar, certo? E isso é muito bom, quando você gasta menos energia, você está menos estressado, sua mente está mais descansada, sua mente fica mais sujeita a aceitar as coisas e é tudo muito mais fácil, né? Então, evita você pensar em coisas desnecessárias quando você não precisa pensar nela, sabe? Tenha separado o que é importante você pensar a cada momento, né? Por exemplo, aqui nessa montanha, né? Eu pensei primeiro na cor base, respeitando as formas, né? A perspectiva, a linha do horizonte de um jeito bem simples, eu fiz a síntese desses elementos, né? Logo depois, eu pensei nos planos, então eu só precisava pensar nos planos com um pequeno cuidado nas cores, né? Então, não gastei tanta energia, não fiquei fritando em cima de coisas que eu não precisava, né? E também não adicionei coisas além disso, sabe? Beleza, na parte da iluminação, tentei cuidar com os valores e tentei cuidar com a saturação, né? Então, eu pensei, de novo, fundamentos separados. no fundo, eu pensei na perspectiva atmosférica, né? E também em edges, né? E assim, beleza? E aí, no final, coloquei uma peçõinha para ficar um pouquinho mais interessante essa imagem, para dar um senso de escala, beleza? Então, esse foi basicamente o conteúdo da aula passada, que complementa o conteúdo sobre a composição, né? Lembra dessas thumbnails aqui? a gente falou bastante sobre a organização desses elementos no espaço, né? Como que faz para organizar esses elementos dentro de um ponto de foco, né? E o conteúdo de brushwork, o conteúdo de simplificação, ajuda muito a você entender esse tipo de desenho, sabe? Por exemplo, a simplificar a nuvem nessas bolinhas. Isso é uma síntese, isso é uma simplificação, certo? A separar, a fazer as árvores com esse formato triangular. Isso, novamente, é uma síntese, é uma simplificação que a gente aprendeu na aula passada, né? Fazer com que as sombras tenham certos padrões de formas, então, sombras triangulares, né? Em contraponto com essa iluminação, isso também é uma síntese, é uma simplificação dentro, não só na thumbnail, mas quando você for passar isso adiante, é importante você manter a síntese que você teve, a força, né? Um termo que a gente falou bastante na aula passada é sobre a força da imagem, né? Essas fortes linhas que criam o movimento, que criam o volume, a proporção. Por exemplo, olha essa montanha, como ela tem um formato ali, indo pra cima e voltando. isso é bem forte, isso não muda com detalhes, né? Eu não atrapalho esse gesto com o adicionar de detalhes desnecessários. É exatamente isso que acontece pra frente de uma imagem, né? Quando você perde a força inicial do sketch, é quando você coloca detalhes que atrapalham essas linhas fortes, essas linhas que trazem essa informação tão legal pras composições. Beleza? Pedro, não, acho que não perdeu muita coisa não, mas é importante ver o comecinho. Belezinha? Só tava recapitulando a aula passada. Vamos continuar isso, beleza? Presta muita atenção, bem-vindo à aula de hoje. Beleza, gente, qualquer dúvida, perguntem, sempre perguntem, beleza? Lembra? Pode até dar uma interrompida tranquilamente. Você já conhece, você já conhece. Então, simplifique aquilo que você vê, importantes hard edges primeiro. Então, aqui eu vou ensinar uma coisa bem bacana pra vocês. Quando você tá simplificando uma imagem, opa, spoiler, beleza? Quando você tá simplificando uma imagem, na sua visão, no caso, você quer olhar pra essa pintura, ou você quer olhar pra essa foto, isso é uma foto, gente, que eu peguei aleatoriamente no Google, porque você pode fazer esse método com qualquer imagem, sabe? com qualquer coisa. Então, a primeira coisa, quando você for analisar uma imagem, pra você estudar, ou quando você estiver observando mesmo, é você capturar os hard edges primeiro, as linhas que são importantes pra essa imagem e pra esses elementos acontecer. Por exemplo, quais linhas que são importantes pra cachoeira acontecer, por exemplo? Quais linhas você não pode perder pra parecer uma cachoeira? de um jeito simplificado e com síntese, né? Com certeza vocês pensaram, pô, a linha de ir de cima pra baixo, né? Então, essa linha aqui, bem retinha, tem que parecer que tá caindo, né? Então, por exemplo, dá pra fazer uma síntese de uma forma toda branca, né? Indo pra baixo, né? Dá pra fazer isso. E é bem isso o ponto importante a ser capturada de uma cachoeira, por exemplo, né? Dá pra você fazer uma síntese desse movimento. Não é as gotinhas da água, não é a iluminação tanto, beleza? Não é a textura da água, beleza? Não é o brush que usa, e sim o movimento principal, a linha principal que causa essa impressão, né? Lembra que a gente tá analisando de um jeito sintetizado, né? De um jeito que a gente exclui certas coisas e passa a analisar somente a primeira impressão, né? É bem essa palavra, né? A gente vai passar a observar só a primeira impressão da imagem pra gente conseguir passar essa impressão pra pintura, certo? Segundo ponto super importante dessa imagem que dá pra gente fazer a síntese. Essas linhas do horizonte, né? Então dá pra ver que tem a linha do horizonte aqui, ó, do final da cachoeira ou do começo dela, né? Dá pra ver meu mouse? Onde dá pra ter uma separação total desses elementos verdes, né? Da vegetação. E aqui em cima, né? Que é o começo do céu ou o começo da cachoeira, certo? Então dá pra ver uma linha aqui na cachoeira, né? E outra linha aqui embaixo, separando. Beleza. Agora eu já capturei essas linhas, essas linhas mais fortes, né? Que são bem evidentes. Que dá pra gente entender como um começo de uma perspectiva, um começo de uma análise, né? Olha só, então aqui tem essa linha. Antes da gente partir pro detalhe, é importante a gente entender isso aqui. Certo? Eu acho que são essas linhas as importantes, certo? Então aqui você vai conseguir separar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto plano. Olha que importante essas linhas. E você conseguir trabalhar nos seus elementos dentro dessas formas, dentro dessas linhas, vai ficar muito mais fácil quando você tem isso separadamente. Então gente, estando numa thumbnail, o que vocês têm que estar separando? Pô, separe os planos, né? Tenha em mente essas grandes linhas que criam o espaço, certo? Não pode esquecer disso. Provavelmente você vai começar uma pintura pensando nessas linhas aqui, né? Pode ser de um jeito imaginário. Beleza? Depois de analisar essas linhas, o que que faz a gente analisar isso aqui, Hard edges. Com certeza, a gente vai precisar analisar um pouquinho dos valores da imagem, né? Então, pra quê? Pra gente conseguir unir esses valores em formas, né? Então agora vamos pensar nisso. Um Hard edge importante, o motivo de eu estar fazendo essa linha com certeza é o valor mais escuro desses elementos aqui, certo? Então dá pra eu fazer uma síntese de valores dentro dessa forma. Por exemplo, eu não vou usar um verde super mais claro aqui, ó, porque eu preciso fazer a síntese. Mais de um valor, mais de dois valores, deixa de ser síntese e passa a ser uma complicação, certo? Você passa a adicionar elementos desnecessários pra representação dessa vegetação, por exemplo. Certo? Aqui, ó, analisando os valores, agora tem como a gente recortar, né? Pensa nisso, recorte a grupo. Então, essas partes escuras, a gente está fazendo tudo, todo esse recorte. que presta atenção na forma que esse recorte tem pra você conseguir simplificar ele na sua pincelada, no seu desenho. Certo? Dá pra ver que é tipo bolinhas, né? Beleza, aqui eu separei as áreas escuras das áreas claras. Como que ficaria isso em uma thumbnail, por exemplo? Vamos fazer. Então, vou fazer um quadradinho aqui. vamos fazer uma thumbnail pra gente analisar isso. Tá entendendo, gente? Tá fazendo sentido? Pode usar esse método em tudo. Então, aqui é um preenchimento branco, né? e eu vou tentar fazer uma thumbnail com no máximo três valores, assim, certo? Então, tá, a primeira coisa é aquela linha que a gente definiu embaixo da vegetação, né? Vou fazer uma linha aqui. Lembra que eu estou analisando uma composição, né? Eu estou tentando fazer uma composição de um jeito simples, que é o mais eficiente de todos. As coisas complicadas não dá, impossível. Beleza? Ó, então aqui dá pra fazer um furinho. Eu estou analisando a pintura, tá, pra fazer isso. Ó, a foto. Eu consigo ver que tem umas entradas aqui, tá vendo? Tipo, aqui, ó. E aqui também. Dentro desse recorte eu posso estar trazendo esse desenho pra minha thumbnail. Certo. Pra representar um outro plano lá no fundo, ó, eu vou fazer com um valor um pouquinho mais claro. Só que permanecendo com essa linha principal, não quero colocar tantos elementos na frente pra tirar a impressão da linha. Certo? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Beleza. Agora dá pra colocar esses elementos aqui, ó. Esses menores. Em cima, por exemplo. Céu. Céu. eu acho que é muito mágico quando você consegue fazer esse tipo de separação. Até em personagem, sabe? Não precisa ser só cenário pra isso acontecer. Lembra que eu separei aqui essas partes? Fazer o caimento da água aqui, ó. Dá pra separar também. aqui. Então, aqui eu tô usando formas geométricas, que já vai criar a ilusão desse espaço. A ilusão tá sendo criada na composição. Isso que é uma imagem que funciona, uma imagem que convence. Tem que convencer rápido, né? Se passar três segundos e a pessoa não entender a imagem, já era. Ela não vai continuar vendo a imagem pra tentar entender. de verdade, hoje em dia as coisas estão super rápidas, super instantâneas. Pra você passar, tipo, cinco minutos numa imagem, é raro. Só se estiver estudando alguma coisa ou comentando. É raro isso, gente. Só precisa de um segundo pra capturar atenção do seu futuro diretor de arte, do seu futuro cliente, e do seu futuro fã. Agora eu vou pras partes menores, né? Então, já que eu tenho os valores agrupados e eu tô prestando muita atenção no desenho que esse valor tem, eu posso tá, agora repetindo ele de um jeito menor. E, ó, é uma bolinha, né? Não dá pra ver que é uma bolinha esses arbustos? Claro, dá pra ver que é, tipo, todo espichadinho, mas é uma bolinha. É síntese. Não pode ver os detalhes. Eu não vou fazer uma coisinha fofinha ali, toda espichadinha na minha thumbnail, né? Eu vou ficar três horas em cada thumbnail, e isso não é nada eficiente pro processo de trabalho. Então, aqui, aos poucos, eu tô criando mais repetições. Ó, beleza. Aqui. Fazer uns maiores aqui. Pra usar um pouquinho um outro valor, só pra dar pra ver as bordas desses elementos que estão mais pra frente, né? Pra ter uma separação ali. Um sorrisinho? É uma... É a composição, né? Super... Super simpática. Aqui. Dá pra fazer, calma. Vamos lá. Pera. Ah, dá pra fazer meio... Ó... Aí, é impossível desver, né? A gente vai ficar vendo o lago triste pra sempre. Ó, dá pra fazer um agrupamento aqui. Ó... Ó... Certo? Então, olha só que legal, gente. Que legal isso. Que legal isso. Ó, se a gente for olhar a imagem em preto e branco, o que acontece? Ó... A água, ela tá simplificada em valores claros. Então, os valores que eu for usar dentro dessa água, dentro desse desenho que eu fiz ali, eles vão ser claros, porque eu não quero perder a força inicial que eu defini. Certo? Olha de longe. Eu quero que vocês tentem capturar essa imagem de longe, sabe? esses grandes agrupamentos, essas grandes linhas e não percam isso até o final da imagem. Tendo isso separado na imagem, pode facilmente partir pra linha, por exemplo, né? Sei lá, aqui dá pra fazer linhas, 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 linhas. Aqui dá pra fazer melhor esse caimento da água. Ó... dá pra fazer mais bolinhas repetidas dentro dessa forma, né? Porque já que você definiu uma silhueta, eu garanto pra vocês, vocês podem exagerar nos detalhes, contanto que a silhueta esteja simples. Só que esse exagerar nos detalhes tem que ser com o valor de cada silhueta, entende? Se eu for exagerar nos detalhes dentro dessa forma, eu iria pegar valores mais escuros. Certo? Se eu for exagerar nos detalhes da água, eu colocaria com formas claras. Certo? Pra não causar sujeira. Se você, sei lá, se você colocar um preto na água aqui, junto com um médio, junto com um quase branco, e misturar tudo isso, eu garanto que vai ser cagada. Cagada total, galera. Então, ali dá pra fazer tipo as arvorezinhas e tal. E, contanto que eu preste atenção no que faz essa forma, né, ó, tá vendo? Esses espaços vazios de valores mais escuros, você consegue analisar isso e trazer pra sua composição. Eu acho que esse é um jeito muito eficiente de estudar composição, tá, gente? E é um dos únicos jeitos, assim, porque, sei lá, não tem... Eu acho que é um dos jeitos mais eficientes, com certeza. Porque, sem a síntese, você não vai conseguir fazer thumbnails que funcionem, né? Você vai ficar perdido em fazer algo bonito no thumbnail. E não serve pra isso a thumbnail. Ela não vai... Ela não vai... Vocês não vão se dar bem se isso acontecer, certo? Então, por isso que é muito importante você primeiro aprender o que cria formas estilizadas. É você entender elas, né? Então, se você entender que pra fazer a cachoeira você só precisa dessa curva aqui, ó, e mostrar a água caindo, você pode estilizar isso muito bem, contanto que você não perca essa principal força, certo? Se você entender que isso aqui é bolinha, putz, você pode exagerar muito bem também nisso aqui. Pode fazer bolinhas de muitos jeitos, certo? E também com detalhes ricos dentro dessas bolinhas. E é isso que causa a estilização desses elementos dentro de uma thumbnail, certo? Foi exatamente por conta desse fundamento que a gente conseguiu fazer tantos thumbnails com linhas, né? Beleza? E de um jeito bem simples e funcional. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, vamos resumir o que a gente viu. Primeiro, tenta analisar a imagem que você está vendo de um jeito real, assim. Tipo, o que a cachoeira precisa para ser uma cachoeira? E o que essa grama precisa para ser a grama, no caso, né? Parece bobo, mas acho que funciona super bem. E depois, você tenta resumir os valores para identificar os hard edges. Só que não é só os hard edges, são os importantes hard edges. no caso, os grandes, os maiores, os que são mais vistos, né? É importante você se forçar a ver eles, né? Não deixa que isso aqui te atrapalhe, tá vendo? Essas complexidades. Tenta fazer uma síntese disso para depois você detalhar naquele momento. Tenta entender primeiro para depois você ir colocando os detalhes que você quiser. Certo? Entenderam, gente? Separe os valores para identificar essas grandes linhas. Não esquece. Não esquece. Tá. Então, olha só. Aqui eu fiz algumas linhas só para identificar novamente o que é importante ter nessa imagem para ela funcionar, né? E olha que é uma é uma foto, né? Claro que ela vai funcionar. É uma foto, beleza? Mas como que você traz isso para uma pintura e convence alguém, sabe? Como que você traz essas formas de uma foto e passa a mesma sensação ou até melhor em uma pintura, né? Se você não analisar de um jeito eficiente se você não estudar essa foto de um jeito eficiente você não vai conseguir convencer as pessoas de que é uma cachoeira de que tem uma vegetação ali acontecendo. Certo? Então, primeiro tenta sempre simplificar essas grandes linhas e não perder essas linhas depois que você passa isso para um outro nível por exemplo. Beleza? Dá para ver claramente ali, ó que essas que essas graminhas elas são bolinhas uma bolinha aqui uma bolinha aqui aqui também aqui e o bacana é que dá para ver elas ficando pequenininhas olha uma bolinha pequenininha aqui aqui, ó com essas sombras a gente vai identificando elas né? E é muito bom você ver isso porque se você ver essa grama aqui, ó tic 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 pequenininha você vai perder todo o movimento dessa natureza sabe? Você vai perder toda a força principal dessa imagem e não é isso que a gente quer né? A gente quer permanecer com a imagem funcionando beleza? Tendo isso resolvido né? Você é capaz de criar imagens que ficam mais próximas da realidade né? Ou que traz uma sensação de realidade maior né? Uma sensação talvez nas cores ou também nas formas né? Você usa pouco e diz muito né? Dá para ver o que é um poste dá para ver que está iluminando as plantinhas dá para ver ali que isso aqui são várias árvores as montanhas e pássaros né? Então ó esses pássaros eles também são sínteses né? Porque sei lá dois traços um, dois tipo não fiz a cabeça não fiz o bico não fiz as penas tudo bem que é pequeno só que é importante você trazer esse pensamento também para as partes maiores da pintura para você conseguir trazer aquela primeira impressão a fazer sua imagem com uma força bem bacana certo? Então aqui tem aquele pensamento das bolinhas né? Então mais escurinho embaixo um pouquinho mais claro em cima certo? E sempre pense em formas geométricas que isso vai ficar muito mais fácil de conseguir identificar certo? Olha essa imagem por exemplo é uma das ilustrações mais finalizadas assim hoje é aula de finalização e pós-produção mas não tem como a gente falar de finalização e pós-produção sem a gente falar da primeira etapa né? Da produção não tem como a gente falar dos detalhes sem falar da estrutura né? que é o que a gente está fazendo agora então analisando essa imagem o que me ajudou muito a fazer ela foi bastante do pensamento que eu passei para vocês agora né? Sobre essa síntese de informações né? Vamos tentar analisar de um jeito mais detalhado só aí então beleza galera vamos tentar analisar a primeira composição dela o que faz o ponto focal funcional o que faz a impressão dessa cena acontecer sabe? Então a primeira ideia que eu tive é fazer um lugar que eu gostaria de meditar então eu queria fazer lá uma cachoeira um lugar que seria muito legal meditar ouvindo o barulho ali das cachoeiras dos pássaros da natureza das folhas beleza? Tá depois disso é claro que eu não estou passando nenhuma receita né? de como fazer uma composição que funcione mas sobre a ideia dessa daqui né? Porque cada imagem tem composições únicas né? Cada imagem pede coisas diferentes né? e uma coisa que já dá para analisar muito bem aqui é que esse personagem é a única coisa que não está misturada certo? As aves elas são bem grandes na imagem né? E elas têm um valor bem claro né? Porém pelo aspecto de repetição de cor e de valor elas se misturam com o cenário a água ela mistura com é muito repetida né? As cachoeiras também é um elemento muito repetido não tem coisas é tipo em muitos locais da imagem tem a cachoeira certo? Em todos os locais da imagem tem a água em todos os locais da imagem tem os pássaros né? E ó em todos os locais novamente da da imagem tem a vegetação mais avermelhada certo? Em todas as partes né? Então aqui na frente aqui ó ainda tô vendo coisa vermelha lá no fundo eu tô vendo coisa vermelha é depois das cachoeiras ali em cima eu tô vendo a vegetação certo? E opa a gente vê um personagem aqui todo diferente né? Então dá pra ver que por mais que tenha sei lá áreas com alto contraste tá vendo aqui ó a asa do pássaro com o fundo tá bem contraste só que é mistura isso tipo não tá tá com contraste só que tá misturado porque é um elemento de repetição quando você repete os elementos com formas parecidas cores valores parecidos ele deixa de ser tão importante né? Agora esse personagem é único porque ele é a única parte super escura da imagem né? Ele tem uma a cabeça dele é bem saturada e o lugar onde ele tá é bem iluminado tá vendo? é o único lugar que tem esse nível de detalhe né? E é o único lugar também que tem essa madeirinha mais iluminada com uma forma estranha então pra você trazer o seu ponto focal pra vida assim pra ele funcionar realmente o que você tem que fazer basicamente é fazer ele diferente do resto qualquer coisa que faz ele se misturar com o fundo qualquer coisa que faz ele se misturar com o resto da imagem deixe de funcionar o seu ponto focal seu ponto focal ficar apagado certo? Por mais que você use um contraste se tiver algum elemento repetido você acaba perdendo ele certo? Então consegue ver isso gente? E uma coisa que é muito importante de analisar nessa imagem é que os detalhes eles são seletivos né? Agora sim dá pra falar da finalização Tá de boa gente? Tá tranquilo? Sim Beleza Agora sim dá pra falar da finalização Então quando eu falo de finalizar uma imagem sempre tem algo que vai te guiar de verdade gente não tem como você finalizar uma pintura sem um fundamento na cabeça tipo não fica só tipo ah é só definir é só fazer detalhes só dar uma pulida na imagem não é isso gente tem alguma coisa que faz você não se perder pode ser por exemplo atmosfera então quanto mais profundo mais claro mais escuro mais médio mais cinza pode ser também usar poucas cores vai te ajudar a fazer detalhes de um jeito eficiente e também pode ser esse método aqui então o ponto focal é um ponto onde você vai atrair a atenção da galera você vai atrair a atenção das pessoas então consequentemente é um ponto onde você vai ter que colocar um pouquinho mais de definição essa definição ela não é só hard edge essa definição ela pode ser feita com mais cores guardem bem isso que eu estou falando ela pode ser feita com mais cores do que o resto ela pode ser feita com mais valores do que o resto ela pode ser feita também com edges mais marcados diferentes do resto certo sempre diferente quando você está definindo um lugar mais do que o resto tem que ser diferente se você definir tudo igual você já sabe o que acontece é morte isso aí não é legal deixar sua pintura sem nenhum senso de comparação as pessoas ficam totalmente perdidas olhando a sua pintura a gente fica sem senso de comparação a gente não consegue ver o que é importante o que é menos importante onde que eu posso olhar para entender a história onde que eu vou descansar os meus olhos que é muito importante também beleza então para esse caso o meio da imagem aqui que está esse espectro meditando essa criatura aqui esse observador ele está com mais valores do que o resto então se eu colocar preto e branco eu consigo ver que ele é tipo um shape escuro bem escuro com elementos mais claros dentro e é bem mais claros do que essa forma então dá para ver que existem mais valores por exemplo essa parte escura tem um dois três valores no máximo e aí dentro dessa parte clara da iluminação tem mais três valores que são os valores mais claros beleza além dos valores se eu tirar aqui os valores eu consigo ver que existe mais cores então esse vermelho aqui ele é muito mais vivo ele tem mais variações de cores e também dentro do personagem também existe isso ele tem cores bem diferentes do resto por exemplo se eu for comparar com as aves as aves elas têm cores bem parecidas com a da cachoeira por exemplo se eu pegar aqui essa forma de passar é bem parecido se não igual é igual a sombra da cachoeira é igual a sombra da garça a luz da cachoeira é igual a luz da garça só que nada é igual a tipo a esse preto do personagem qualquer coisa que eu for colocar vai chamar muita atenção esse valor porque é um valor diferente do resto é como colocar um triângulo no meio de muitos círculos com certeza você vai conseguir identificar aquele triângulo muito mais rápido e o seu olho vai tender a olhar pra ele entendeu então não é muito poderoso você conseguir controlar o olhar das pessoas eu acho super powerful eu acho super mega poderoso fazer isso certo então aqui vocês já conhecem um método que me ajudou muito a fazer as fazer as definições dessa pintura fazer a finalização dela então hard edges aqui sem perder a forma principal então eu precisava identificar os braços então eu tenho que tomar muita atenção nas bordas e na divisão entre as bordas dos elementos pra que eu consiga fazer uma linha boa que ela seja vista e eu vou explicar o que eu estou falando agora por exemplo eu falei pra vocês que o ponto focal ele precisa ter mais valores porque tem que ser diferente do resto beleza deixa eu fazer um exemplo aqui sobre isso então aqui eu já defini as linhas dele já vão entender o que eu estou querendo fazer beleza então eu vou tentar colocar mais vou tentar colocar mais valores dentro desse personagem sem alterar as linhas dele lembra da força que a gente está falando no começo da aula sobre a simplificação e a síntese do movimento então eu vou tentar fazer e iluminar esse personagem sem perder isso por exemplo se eu for iluminar o braço aqui vou fazer de um jeito sem muito controle primeiro que geralmente começa assim a gente meio meio perdidão só só iluminando sem pensar muito nas relações tonais beleza tá a gente fez uma iluminação ali só que agora eu queria dar um pouquinho mais de ênfase eu posso adicionar mais valores então o fundo dele eu percebi que a cabeça ela está muito ela está muito sumida não dá para ver muito bem a cabeça dele então daria para colocar um desenho um desenho de um valor mais claro para melhorar a linha da cabeça dele então agora essa linha agora é vista seria bacana colocar elementos claros quando o fundo é escuro é muito importante que vocês estejam entendendo isso de verdade se não deu para entender por enquanto vocês não estão conseguindo entender exatamente o que eu estou fazendo perguntem perguntem o fundo ali tem várias relações tonais e o que eu estou fazendo é alterando os valores dentro do personagem para que as linhas dele não sejam perdidas então eu estou tentando trazer essa informação dele completo só que com outros valores então o contraste é essencial a relação tonal é essencial aqui eu vou colocar mais escuro porque o fundo é claro deixa eu dar uma variada aqui o fundo aqui não dava para ver as perlinhas dele então provavelmente tem que colocar um valor mais claro parece tão tão simples assim mas foi exatamente isso que eu pensei naquela pintura complexa sempre síntese eu não estou reproduzindo fotos ultra realistas e nem quero isso sabe importante você ir direto ao ponto aqui tem o fundo médio acho que a relação tonal aqui tem que ser mais escura talvez uma iluminação na sombra aqui desse lado do personagem bem do mal esse personagem aqui o braço dele o fundo ali estava escuro eu vou deixar aqui mais claro aí conforme for entrando ali na área onde o fundo é claro eu deixo mais escuro para que? para que eu tenha a linha mesmo com valores diferentes pertinho gente foi basicamente isso que eu fiz está vendo que tem uns fofes aqui é um fofe claro nessa área do braço em contraponto com uma sombra mais escura do braço então isso foi muito bom para eu conseguir identificar para eu conseguir fazer a linha do braço dele mesma coisa aqui tem uma parte mais escura para eu conseguir observar o braço dele mais claro aqui também está vendo que eu coloquei um valor mais escuro um valor mais escuro aqui para dar para ver a forma do pé dele a mesma coisa acontece aqui só que de um jeito diferente agora eu coloquei a forma mais clara para dar para ver a parte escura do pé agora então muda de acordo com a sua necessidade aqui tem um valor um pouquinho mais elevado para dar uma relação tonal bacana no braço é tem um fofinho legal então aqui é basicamente você traz mais coisas dentro do personagem sem perder o essencial o fundamento principal de finalização e pós-produção é você não perder a produção entende? então olha a palavra pós-produção finalização a pós-produção é o que vem depois de você fazer a pintura normalmente e um erro muito comum é a gente fazer as coisas colocar coisas da pós-produção em um estágio de produção no caso filtros demais efeitos demais sem definir o gesto do personagem as cores base do personagem a iluminação que são elementos super importantes numa ilustração beleza? então não coloque e não esquente a cabeça colocando esses elementos logo no começo porque isso com certeza vai te atrapalhar vai consumir energia você colocar essas coisas que tá ali pra você finalizar a pintura não pra fazer ela certo? o brilho no olho aquele efeito você faz depois beleza? gaussian blur colocar um foco e uma definição ali você faz depois também é mais um controle que você tem beleza? então uma coisa que vai matar a pau aqui olha só as pinceladas no canto da tela como são elas são bem bem lost edges tá vendo? elas são bem misturadas tanto a parte vermelha quanto a parte branca a parte da sombra o céu junto com a linha do horizonte ela acaba sendo olha isso isso aqui é um nada essa árvore aqui é um nada comparando com tudo ó aqui também super lost edge atrás do personagem pra ter um descanso né? de longe parece super finalizado mas dá pra ver o tamanho que é essas pinceladas aqui né? eu desativei o transfer e fui trabalhando só com as pinceladas mesmo sem transparência ó dá pra ver aqui também ó opa e aí Vitor? beleza? ó aqui também começa a ter mais lost edges mais mais soft edges e também menos cores menos valores por quê? pensa comigo galera se tem o lost e soft edges quer dizer que as bordas entre os elementos estão misturadas pra ter a mistura alguma coisa tem que ter cores iguais né? cores parecidas valores parecidos né? branco misturando com branco escuro misturando com escuro e formando uma coisa só um agrupamento só certo? e no ponto focal não existe mistura existe definições né? existe evidências existe uma um nível muito mais elevado de detalhes né? e é importante ser muito mais porque tem que ter isso aqui tá detalhado porque o fundo não tá sabe? isso aqui tá detalhado porque as bordas não estão entende? então a sua pintura é como se fosse uma música mesmo assim né? você dá uma ênfase pra um lugar e essa ênfase ela é aparente quando não existe ênfase em outro lugar certo? sempre comparações sempre coisas diferentes né? tipo uma dança mesmo né? dá pra fazer várias analogias beleza? alguma dúvida ficou nisso gente? eu ia falar mais alguma coisinha deixa eu lembrar deixa eu lembrar ó dá pra ver isso muito evidente aqui ó tá vendo? olha no ponto focal o quanto que tá definido esse galho né? dá pra ver os recortes de cada coisa e olha distante do ponto focal a gente nem percebe mas olha aqui ó tem uns galhos aqui só que olha essas pinceladas né? tipo tem uma cor outra cor e tá bom né? tipo porque isso aqui não faz parte do ponto focal isso aqui tá desfocado né? isso aqui tá com soft edges se eu for comparar com o ponto focal que tá hard edge é bem evidente né? super evidente por exemplo se eu for fazer um recorte tipo isso aqui vocês sabem que tá detalhado que tá detalhado né? isso aqui não é sozinho isso aqui não funciona sozinho se eu for se eu for trazer esse personagem numa outra cachoeira tipo numa foto por exemplo ele vai parecer liso assim ele não vai parecer com detalhe né? ele vai ficar muito vai parecer sei lá um desenho animado né? se eu for colocar esse personagem numa foto porque é por comparação que as coisas acontecem e sempre vai ser assim com todos os fundamentos de pintura as cores os valores e os edges né? a marca certo? galera intervalo então rapidão só pra gente passar pra uma outra etapa da aula cinco minutos pode ser? Victor chegou agora só porque cheguei é cinco minutinhos então só pra você cinco minutinhos rapidex a gente já volta então Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto